Pessoal, BR-349, dentro de Correntino e Rosário. Vou mostrar como é que é o trecho aí, ó. Praticamente é na metade do caminho aí. São 200km, né? Dentro de Correntino e Rosário. Grandes, retos. Aí faz uma curvinha dessa aqui e depois outra reta. Assim vai. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Faltando aí mais 140 km para acabar de chegar lá no Rosário E é tudo desse jeito aí Só mais um vídeo da R349 aí entre Correntino e Rosário Mais 60 km e chega lá em Rosário 13,13 de médio, 8,50 Já rodamos 191 km Vou mostrar para vocês Então é sumida na frente Então é sumida na frente Então é sumida na frente Pessoal, vamos encerrar o vídeo então Então é isso aí, R349 É isso aí Vende muito, hein? Pessoal, mais um pouco da R349 aí Então é só um pouco da R349 aí Então é só um pouco da R349 aí Essa aqui é a rotinha já vi Correntino e Rosário E aí 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 E aí